Olá, hoje vamos discutir, ter uma conversa sobre as tarefas que o secretário de curso tem ao operar a plataforma Mudo. Secretários devem operar como uma ponte entre os usuários de polos, que são estudantes e tutores, e coordenação e suporte. E, para isso, ele vai lidar com questões que dizem respeito, geralmente, ao acesso dos usuários polos à plataforma, como, por exemplo, os alunos não estão conseguindo acessar determinada sala, um aluno alega que deveria estar inscrito em uma sala e queira acesso a ela enquanto não tem, e esse é trabalho do secretário, por exemplo, verificar a situação desse estudante ou tutor e contatar o suporte para que devidas providências sejam efetuadas. O secretário também pode auxiliar tutores e estudantes com relações a pequenas operações de plataforma que podem, geralmente, trazer dúvidas aos mesmos, como, por exemplo, na maioria das vezes, questões como o usuário esqueceu a senha, então qual o processo que ele deve fazer para recuperar a senha. Só para lembrar, por exemplo, nesse caso, se for um curso de graduação, ele deve acessar o senhas.ufis.br para fazer a alteração na senha do seu login único, enquanto se o curso for de especialização, ele deve usar o processo de recuperação de senha do próprio sistema Moodle da plataforma, ou encaminhar questões de operação da plataforma, como, por exemplo, tutores têm dúvidas sobre como efetuar determinado procedimento, aplicar uma nota, ou para fazer a correção de um exercício. Então, o secretário pode auxiliar neste momento, indicando os materiais de trilha de aprendizado que esses tutores deveriam estudar, ou, em se tratando de uma questão que não envolva um conhecimento técnico, mas um problema, entrar em contato com coordenação e suporte para que as devidas providências sejam tomadas. E se tratando dessas questões, o usuário, no caso, o secretário, ele também, por ter acesso às disciplinas da plataforma, ele pode, junto a tutores e junto a estudantes, conferir dentro da própria plataforma, olhando, por exemplo, dentro da sala, se a questão tocada pelo tutor ou estudante é pertinente. Se o tutor, por exemplo, afirma que deveria ter um exercício em uma determinada disciplina e o exercício não está lá, com o nível de acesso que o secretário tem, ele poderia, por exemplo, entrar nessa sala, verificar se a disciplina foi postada ou se ela está oculta, por exemplo, e, neste caso, verificado o problema, ele pode entrar em contato com coordenação e professores para que a situação seja resolvida. Ele também pode verificar questões como acesso de usuários às salas. Ele pode conferir, visualizando os participantes de cada sala, disciplina, se este usuário pertence àquela sala, se ele está devidamente inscrito com as configurações corretas. Por fim, o secretário pode visualizar as notas de um determinado estudante em uma disciplina e pode fazer a exportação dessas notas em arquivos como Excel, por exemplo, Calc, para levar essas notas para outros sistemas, no caso, o CI, onde as notas dos estudantes podem ser cadastradas. Três megas. Três megas. Obrigado.